Na final, o Flamengo tem. Sentes preparados já para entrar no time? Ah, eu acho que todos que estão no grupo têm condições de entrar. Eu acho que eu tenho condições também. Infelizmente, está faltando, de uma forma geral, de toda a equipe, se soltar mais, ter mais confiança em si. É o princípio fundamental das coisas. No momento que você acredita em você, você passa todos os obstáculos. No momento que você passa a não acreditar, a coisa já se complica. Partiu.